Agradeço ao senhor Gabriel Sampaio pela sua exposição e vou tecer mais um pequeno comentário do reconhecimento que esse desafio é infindável e que se renova a cada dia. Então, é um eterno caminhar que teremos diante. Finalizadas as exposições, passemos aos debates. Antes de passar a palavra ao público, comunico as regras de condução para a realização do debate. A palavra será concedida por ordem de inscrição. Solicitamos o atendimento ao prazo de três minutos para a fala dos representantes antes das entidades. Sr. Presidente, eu não pude participar de toda a audiência, infelizmente, mas o assunto é muito importante para nós, para a população que precisa de um amparo, precisa de uma defesa mesmo, no sentido literal da palavra. É muito importante para nós, é lógico que tem a questão de custo, a questão de estrutura dos concursos públicos para a defensoria pública. Estudo tem que ser, são questões que têm que ser vistas. Mas é importante, muito importante, que a gente tenha esse acesso. Infelizmente, as demandas acontecem, elas não têm hora para acontecer. Não é uma coisa que você tem uma coisa, ah, não vou procurar na semana que venho, ou então no final de semana não preciso, ou à noite não preciso. Na realidade, às vezes, a população demanda de uma assistência quase que imediata. Eu acho muito importante a gente fazer um esforço para a gente atingir esse nível de defensoria 24 horas, defendo esse pleito e entendo que vai ser muito importante, senhor presidente, para aquela população mais carente, aquela população que precisa de um amparo. Então, queria registrar meu apoio a essa iniciativa. Muito obrigado, deputado Celso. Antes de passar a palavra à primeira pessoa escrita, e tendo em vista que esta audiência está sendo gravada, solicito a todos a gentileza de, antes de fazerem seus questionamentos, dizer o seu nome e a instituição que representa. Passo a palavra ao primeiro inscrito, para o debate. Francisco Nery. Boa tarde a todos e a todas. E cumprimentar os participantes dessa audiência, na pessoa do deputado Augusto Nalin, e na pessoa da Michele Leite também, o senhor Ivan Rodrigues, o Amadeu Alves, que representa a Defensoria Pública Federal, o senhor Gabriel Sampaio, o doutor Joaquim Neto, e a todos os presentes. Sou Francisco Nery, trabalho com a deputada Erika Cocá, e de início já gostaria de justificar a ausência da deputada Erika, que nessa audiência tão importante, não pôde se fazer presente, que está participando hoje do quinto Encontro Nacional de Seguridade Social em Minas Gerais, mas que foi uma das solicitantes desse debate, por entender o alcance da necessidade também de se ter uma Defensoria Pública 24 horas, haja vista os casos que a gente vê constantemente na mídia, como o caso do que o senhor Ivan Rodrigues trouxe aqui hoje para a gente, já de conhecimento nacional, que realmente denotam a necessidade de um atendimento 24 horas, para tantos casos, envolvendo o acesso à saúde, à justiça como um todo. Então, um projeto como esse, apresentado pelo deputado Chico Alencar, é um projeto em nome da vida, é um projeto que defende realmente o acesso das pessoas que mais precisam ao direito. A gente vê, por exemplo, quando aqui no Distrito Federal a Defensoria Pública promove os seus mutirões para atender a população, especialmente nas cidades do entorno ou cidades aqui nas redondezas mesmo, do Distrito Federal, a gente vê como realmente o serviço é importante, especialmente para aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, de certa forma. Um direito básico é um direito, por exemplo, à saúde, as pessoas terem que recorrer à justiça para poder ter o seu direito respeitado. O direito dos familiares de presos, por exemplo, que para, por exemplo, terem acesso a alguns serviços básicos que a lei garante, tem que recorrer à Defensoria. Então, um projeto como esse, e já parabenizando o deputado Chico Alencar e também o senhor Ivan Rodrigues pela força, pela coragem, pela determinação de ter saído do seu Estado, o Ceará, e ter percorrido com toda dificuldade que teve e vir cobrar esse direito. Então, um projeto que certamente vai ter, já tem o apoio dos parlamentares dessa Casa, e eu queria franquear também o mandato da deputada Erika Cocai, que se colocar à disposição para contribuir naquilo que for preciso, e também, evidentemente, a Defensoria Pública, que já está fazendo essa discussão em âmbito interno, também, colocar também o mandato à disposição para que a gente possa contribuir naquilo que for realmente fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Francisco Neia, e vou fazer aqui um complemento, e hoje foi falha nossa. Acessor parlamentar do gabinete da deputada Erika Cocai, que foi uma das responsáveis por nós estarmos aqui nesse momento. Então, perdão aí, a minha gafe. Agora, vamos ao segunda, passar a palavra à segunda pessoa, que é a Sra. Graça Campos, assessora do deputado Chico Alencar. Boa tarde a todas e todos. Na pessoa do Ivan Rodrigues, eu queria cumprimentar toda a mesa, e dizer que nós temos acompanhado a luta do Ivan, e que ele, graças à determinação dele, e a força de vontade, e a sensibilidade que ele tem, não só em relação à questão pontual, que foi muito grave do filho dele, mas que ele quer ampliar esses direitos para toda a população que precisa. Ouvindo a todos que falaram aqui, eu fico me perguntando, quem poderá salvar-nos? Porque todos os defensores que falaram, e eu sou testemunha do empenho dos defensores públicos do Brasil, que a gente que lida com os movimentos sociais, a gente sabe muito bem a importância de vocês, mas todos colocam a importância de um projeto com essa característica, mas a impossibilidade, se não houver uma medida anterior, pelo que entendi, de estruturação das defensorias. Então, o que nós poderemos fazer a partir dos mandatos, eu falo aqui, em nome do mandato do deputado Chico Alencar, a deputada Érica Coca, a deputada Luiz Erundina, nós somos parceiros nessas lutas todas, como que nós poderíamos contribuir? Porque nós tomamos a iniciativa de fazer o projeto de lei, mas não sabíamos que ele era inconstitucional, e agora nós estamos dependendo que a defensoria apresente. A defensoria não pode apresentar porque tem que passar pela concordância dos próprios defensores nos seus fóruns, tanto nacional quanto estadual, e é justo que isso ocorra, mas aí nós ficamos nesse impasse, há mais de um ano que nós estamos assim. Eu gostaria de colocar para a mesa essa questão, que poderá ser feita a partir desta audiência pública para que não seja só um momento de desabafo, de encontro, que já por si só é muito importante, mas que nós possamos tirar daqui alguma medida mais concreta. Muito obrigada. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao terceiro inscrito, que é a senhora Marta Beatriz, Zanqui, vice-presidente da ANADEP. Aqui? Ligou? Ok. Eu quero cumprimentar o presidente, o deputado Zé Augusto Nalin, igualmente, a deputada Érica Cocay, Chico Alencar, e a deputada Eluísa Erundina pela iniciativa. Cumprimentar o Gabriel Sampaio, os meus queridos colegas e amigos, Michele Leite, o Amadeu, meu presidente Joaquim Neto, e Ivan, a minha fala vai para ti. Eu sou defensora pública da infância, estou temporariamente licenciada para atividade associativa. A defensoria pública, ou os defensores públicos, se veem como meta-garantia. Essa expressão foi cunhada pelo Luiz Ferraioli, um jurista italiano, que é a garantia de acesso à justiça, a garantia das garantias. E, às vezes, a garantia das garantias falha no tempo. Como defensora pública da infância, isso me atormentou um bocado, porque no meu estado não tinha implementado plantão, na época em que eu estava em atividade, e a gente via que as pessoas tinham que aguardar em sofrimento, muitas vezes, algumas horas para atendimento. Essa iniciativa de plantão 24 horas, ela é de uma nobreza de quem conhece a defensoria pública mesmo, da necessidade dessa meta-garantia, da efetivação dessa meta-garantia. Então, aqui, primeiro, eu louvo as tuas palavras, Ivan, a gente que está na atividade, a gente compreende o sofrimento e a situação, e, enquanto representantes de associação, a gente, nós também queremos uma solução para isso. Mas, assim, enquanto eu trabalhava na Defensoria, na Associação dos Defensores Públicos do meu estado, Rio Grande do Sul, a gente, inclusive, doou sofá para a delegacia de polícia, para que o defensor público que trabalhava em plantão tivesse algum lugar adequado para dormir. Então, assim, a situação da efetividade do plantão passa por essa questão econômica, que muito nos atormenta. Nós temos, sim, que encontrar uma solução legislativa que atenda a isso, porque a Defensoria, ontem, ontem estávamos falando de ação da saúde e os números são impressionantes, 70% das ações de saúde do estado do Rio de Janeiro passam pela Defensoria Pública. No Rio Grande do Sul, cerca de 80% das ações da infância e juventude passam pela Defensoria Pública. Então, assim, essa iniciativa é louvável, eu fiquei particularmente impressionada pela tua fala, porque a tua fala me lembrou tantas outras falas que eu ouvia quando estava em atendimento e, novamente, agradeço aí o esforço por essa audiência pública. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora, para responder aos questionamentos e para as considerações finais, passo a palavra primeiramente ao senhor Ivan Rodrigues Sampaio. Alô? Tá, som. Aqui eu quero, em nome de todos e todas, agradecer e, como no início, também é minha primeira vez em uma audiência pública, eu também cometi uma gafa de não agradecer os nobres deputados e deputadas que foram responsáveis direto para mim estar aqui. Como a nobre deputada Érica Cocay, que eu vim saber do legado dela já numa emissora e disseram procure ela que essa é uma deputada nota 10 em relação aos direitos humanos. e não foi diferente. Procurei ela, ela falou comigo rapidamente que vida de parlamentar não é fácil, entendeu? Aqueles que têm compromisso com a sociedade e com o país, mas, imediato, o assessor dela me recebeu que, particularmente, eu tenho um respeito muito grande que é o Michel e abraçou essa causa de uma maneira extraordinária, já fez um vídeo, já postou nas redes sociais. então assim, a deputada Herondina que eu não conheço mais, que já tem meu respeito e minha admiração por ser uma defensora da vida e o nobre deputado Checo Alencar que, pra mim, eu costumo dizer ele escancarou a maior porta. Porque quando a PLC 394-2014 foi criada, aí não era o Ivan mais falando. porque o que é ir pra uma praça pública com o megafone panfletar, na época eu não tinha panfleto, a única que eu tinha era um banner de um metro e meio de altura por um de largura no pescoço com aquele cordão fino com a mochila nas costas e só falando da causa e o povo isso é um doido, um abestado e ir pra casa, voltar em casa e não ter um acesso no site, meu irmão, é de uma pancada imensa na cabeça. Mas nisso não me fez desistir. em nome de todos esses deputados, o novo deputado Zé Augusto também, que tá aqui também, que eu tenho a honra de conhecê-lo, o que chegou há pouco também, que eu sou meio ruim de nome, e o senhor Celso, então assim, tem meu respeito e é isso que eu quero mostrar pro país que eu tenho dito pras pessoas que aqui em Brasília tem deputados, tem parlamentares decentes e que a mídia não divulga. a mídia só divulga o ruim e graças a Deus esses parlamentares que defendem vida, que defendem nossos direitos em qualquer aspecto é que nós não estamos no buraco maior. Por isso eu tenho aqui meu agradecimento a todos os parlamentares decentes, os que não sentem meu desprezo e que eu convoco a sociedade pra que não vote nunca mais, porque é uma decepção pro nosso país e só vamos ter um país melhor, mais decente quando nós tiver dignidade de eleger um parlamentar quando ele representa a sociedade, quando ele representa o bolso dele, o interesse dele, esse nós temos que banir, porque não merece nem o nosso desprezo, ele é tão pobre, tão ruim, que nem o nosso desprezo ele merece. Esse é o meu ponto de vista. E agradecer a todos, não quero mais me prolongar e em nome a assessoria do Chico também, que é fenomenal, se ele é esse deputado que é, porque ele tem uma assessoria pancada, viu? E em nome de toda a defensoria dele, a graça que comanda esse exército do bem, que tem meu respeito, minha admiração e a todos que estão aqui nessa audiência e não deixe de multiplicar quanto vale uma vida, amanhã pode ser a sua e que Deus abençoe a todos e uma boa tarde. Quero registrar aqui a presença da deputada Laura Carneiro.